oi pessoal tudo bem então pessoal hoje eu vou compartilhar com vocês uma forma diferente que aprendi a fazer um bolo de chocolate é uma forma muito fácil muito rápida e espero muito que vocês gostem porque ele é um passo um pouco diferente nunca fiz assim mas o resultado ficou espetacular ficou macio ficou leve e uma delícia então espero muito que vocês gostem a Yasmin me ajudou a fazer o bolo né Yasmin então até daqui a pouco eu mostro para vocês o resultado tá bom beijinho tchau 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 então pessoal é eu vou usar como medida esta caneca aqui ó tá bom é mas eu já fiz esse bolo já algumas vezes com medida de xícara e a mesma coisa eu uso a mesma a mesma medida tanto de caneca quanto para xícara tá bom então serão duas xícaras dessa aqui de trigo uma e meia de açúcar e uma de chocolate em pó achocolatado eu já fiz com achocolatado e agora vou fazer com este daqui ó que também dá certo que é chocolate para uso culinário tá bom é uma caneca também dessa e aí você vai misturar esses secos aqui né apenas vai mistura aí Yasmin tá misturando aí pessoal o que que eu tenho aqui a mesma caneca desta dali de água fervente bem fervente bem fervente com uma caneca daquela dali de óleo tá bom e quatro ovos que esse vai ser o bolo do gato que vai ser usado depois e aí fermento né fermento aqui então o que nós vamos fazer misturar bem aqui daí eu vou colocar toda toda essa toda essa medida aqui ó ó ó ólea arby à toda essa medida ok e agora costurar bem Música É uma receita realmente muito fácil, pessoal. E eu duvido que você que nunca fez bolo na vida, você não vai aceitar fazer esse bolo. Porque ele é muito fácil e deu muito certo. Meu Deus, muito rápido. Minha forma já está untada, meu forno já está pré-aquecendo. Então tá bom. Agora depois que eu misturei, depois que eu misturei bem essa medida aqui, agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar os ovos aos pouquinhos e mexendo para misturar de um em um, dois em dois. Ok? Eu nunca tinha feito bolo desta forma, nunca imaginei que fosse dar certo assim. Música Não mistura, só um pouquinho. Então você vai misturar bem. Música Música Agora mais os outros dois ovos. Se você usar a medida de xícaras, também é os mesmos quatro ovos, tá bom? Dá certo, hein? Dá aqui pra mamãe. Música Então aqui estamos misturando o restante dos ovos. Música Música Pronto, misturadinho. Agora eu vou colocar o fermento e está pronta a nossa massa, tá bom? Música 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 Agora é só mexer bem, colocar na forma e pôr para assar. Cada um conhece o seu forno, né? Vai de 45 minutos a 50, uma hora, depende de cada forno. Tá bom? E daqui a pouco eu volto para mostrar como ficou o resultado. Música 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 Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Música Daqui a Yasmin, bem doida para comer o bolo, que ficou pronto. 45 minutos, exatamente. Olha, ficou perfeitinho. Música Daí aqui eu já coloquei uma cobertura, né? Que fica a preferência de vocês. A cobertura é... Cada um coloca qual gostar mais, né? Música E daí aqui eu tenho, ó, coloquei um pedaço aqui sem cobertura. Ele fica muito levezinho, né? Ele fica muito levezinho, pra vocês verem. E muito maciozinho, olha, gente. Música Música Uma delícia que foi o cebolo. Música E aqui ele com cobertura, né? E agora a Yasmin vai comer. Qual que você quer experimentar, Yasmin? Música É com cobertura? Não, sim. Música Não consigo nem pegar. É tão macio que ficou. Música 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 Como ficou? Tá bom. Liga, delicioso? Sim. Quer mais? Quer? Você gosta de bolo de chocolate? Uhum. É? Tá bom. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem de mais essa receita. Façam esse bolo para vocês verem como é facinho e como ele fica gostoso. Olha, muito maciozinho. E bom apetite para vocês aí. Adocem a vida. Deus abençoe vocês. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.